Participaram do sorteio, os 76 mil contribuintes que estavam com o IPTU em dia. Foram sorteados 20 prêmios de mil reais e um carro zero quilômetro. A promoção contribuiu para o aumento da arrecadação do município, em pelo menos 4 milhões de reais. Foram mais de 10 mil contribuintes que nesse período buscaram colocar seu IPTU em dia. Cerca de 4 milhões de reais que entraram nos cofres do município nesse período. E acredito que o balanço é positivo porque hoje a gente consegue ver que o programa deu certo. Até pela movimentação que teve durante esse período, ele contribuinte se buscando colocar seu IPTU em dia. O pacote com as cédulas foi depositado na urna no momento do sorteio. E quem levou o carro zero quilômetro foi José Ayrton Rodrigues da Luz. Os nomes de todos os contemplados estão no site da Prefeitura de Ponta Grossa, que é o www.pontagrossa.pr.gov.br. E serão entregues no dia 21. Se o ganhador estiver assistindo a live ou souber pela imprensa que já ganhou, pode entrar em contato com nós na segunda-feira mesmo. A gente já programa a entrega dos prêmios. Possivelmente o carro a gente tem que entregar na sexta-feira, dia 21. Para a vice-prefeita Elisabeth Mitty, o prêmio é uma forma de valorizar aquele contribuinte que está em dia. Penso que é uma premiação merecida, diferente e isso fez com que a nossa receita aumentasse, que os contribuintes tivessem a oportunidade de colocar em dia todas as suas dívidas e estão aí hoje concorrendo. E para 2019, a segunda edição está garantida e com prêmios ampliados. No ano que vem, a gente vai colocar um carro zero novamente, uma moto zero quilômetro e 20 prêmios de 2 mil reais. Ou seja, a gente vai estar dobrando a premiação desse ano.